Fala galera, eu sou o Green Matthews e no vídeo de hoje, rapaziada, vou ajudar vocês a completar os desafios mundiais e as missões aqui do Vale do Garimpo. Então, já deixa o seu like e se inscreva no canal. Bora pro vídeo, galera! E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.